Música Que vai mostrar uma Adersi que nunca ninguém mostrou que é a Adersi na vida privada. Adersi mãe, Adersi amiga, Adersi esposa, Adersi num romance, como ela era cheia de pudores, como ela era realmente uma pessoa de elegância de sentimentos, que ela podia, apesar de ser uma pessoa extremamente direta, ela podia manifestar uma elegância, uma delicadeza de sentimentos que ninguém imagina. Ela foi uma mãe extraordinária, na verdade ela criou a filha como ela gostaria de ter sido criada, com todo o paparico, com todo o carinho, com todo o amor, Tendo acesso a estudos, a filha dela, Adersi Marge, chegou a ter governanta que falava francês, inglês, estudou balé no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Ela teve uma educação primorosa. É, até hoje, uma pessoa de uma educação, jamais falou um palavrão, não fala, e ficava muito constrangida quando a Adersi falava, Ah, mamãe, a mamãe não fala, porque ela é educadíssima, assim, chiquésima a Decimar. E ela sempre falou para a Decimar, ela sempre quis para a Decimar, que a Decimar namorasse, constituísse uma família, mas que casasse virgem. Para ela era questão de honra. Ela dizia, você tem que ser mais direita do que as outras porque você é filha de Dersi Gonçalves. Praticamente, elas escolheram a minissérie, porque essa ideia da minissérie partiu delas. A Adersi escolheu a Fafi para fazer a ela mesma, numa peça, ela falou assim, eu quero que você faça, conta a história da minha vida, numa peça que a Marisa Lara vai escrever baseada no livro, no meu livro. Ela falou, você referia a Adersi de Cabal, o meu livro. Adersi já dava as ordens. E é o livro dela mesmo, ponto final. Claro que era o livro dela, nenhuma dúvida a respeito. E aí a Fafi falou, mas olha, eu nem sei imitar você, é por isso. Mas você é muito boa e você vai fazer direitinho. E efetivamente eu escrevi uma peça chamada Adersi para o Fafi. E durante anos ficamos procurando patrocínio em vão, exatamente pelo preconceito das pessoas em relação a Adersi, que diziam, ah, eu não quero o nome da minha empresa associada a essa velha, que só fala palavrão e tal. Foi muito injusto, é verdade, é verdade, sabe, uma coisa assim, foi muito triste. E aí, paralelamente, a Eluísa me ligou e falou assim, escuta, eu queria fazer uma peça baseada no teu livro. Eu falei, meu bem, já existe, já existe, tá, 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 é a Fafi, por que você não fala com ela, de repente vocês duas podem fazer. E enquanto as duas estavam confabulando, se aproximaram, ficaram amigas realmente, eu falei, gente, vamos fazer uma minissérie, vamos fazer uma minissérie. A Eluísa tinha sugerido, olha, tem a minissérie, eu falei, bom, quem sabe, não sei o que, mas aí de repente, eu falei, na hora que elas estavam confabulando, eu falei, eu vou sugerir uma minissérie. E foi aí que eu levei a ideia para o Manuel Martins, que abraçou a ideia imediatamente. Vai rindo. O senhor ainda vai ter muito orgulho de seu pai, de Dersê Gonçalves. Ela era, ela tinha princípios, ela era muito família. E ela zelou, não só pela filha dela, mas assim, pela manutenção da pureza das mulheres da família. Tinha duas coisas que ela sempre fazia. Primeiro, quando as mulheres, as moças se casavam, ela dava sempre o vestido de noiva e o enxoval. E quando alguém morria, ela pagava o enterro, né? Muito ligada à família. Eu já conheci, quando eu conheci a Dersê, ela já vivia assim com o secto de pessoas da família, que serviam de damas de companhia para ela, que acompanhavam por todos os lugares, mas eram pessoas, assim, que ela sustentava, sem dúvida. Mas ela sustentava todo mundo, né? Porque ela tinha um coração de ouro. Era uma pessoa que ninguém da família dela passava, ninguém que fosse ligado verdadeiramente a ela, passava por qualquer necessidade. Ela nunca passou necessidade financeira? Dersê comeu o pão que o diabo amassou. Dersê passou fome. Mas depois do sucesso, não, ela soube administrar o dinheiro. Soube, ela soube. Ela gostava de jogar, né? Que era o único vício dela. Ela não bebia de madeira, não tomava uma gota de álcool, mas o que ela gostava era jogar. Ela gostava de jogar, ela era carteada, pif-paf. E gostava de bingo também. Não sei quem foi que me falou, que falou, olha, eu fiz uma reportagem sobre ela. Não, o Zeca Camargo me contou. Foi pra bingo. Pra bingo. Foi o Zeca, sei lá, de repente tô fazendo confusão. Mas de qualquer maneira, foi uma pessoa que acompanhou uma noite inteira no bingo. E uma pessoa que me disse assim, você tem razão, ela era uma pessoa triste. Eu falei, ela era triste, ela era só. Nunca via Dersê sozinha, mas ela era uma pessoa muito só. Começou num almoço na casa do Homero Kossaki, que é muito amigo dela, melhor amigo dela, assim. Ficaram amigos nos anos 50 e até a morte. Foi o melhor amigo dela. Eu, eu, foi um almoço pra ela, uma feijoada. Aí o Homero e a Nilu, a mulher dele, a esposa dele, nos apresentou. Essa aqui é a Dersê, começamos a conversar. Ela já tinha visto algumas peças minhas. Gostava, começamos a conversar, começamos a bater papo e tal. Aí ela falou assim, olha, a primeira coisa que ela falou, você fala palavrão direitinho. Você deve começar, deve ter começado em criança, né? Eu falei, pois é, não adiantou nada. Eu apanhei a besta, apanhei de pai, de mãe, até empregada me batia, irmãos. A minha empregada, eu lavava a minha língua com sabão. Eu falei, não adiantou nada. Passavam pimenta também? Pimenta, jogava, tudo, diabo. Não adiantou nada, eu continuei falando, porque eu pertenço àquela linhagem de pessoas, digamos assim, que fala, pronto, acabou. E que pra mim não é ofensivo. Eu, quando falo palavrão, eu solto, é um som, uma interjeição. Eu não coloco nenhuma intenção. Desabafo, às vezes. Até porque, quando eu quero realmente ofender alguém, eu não falo nenhum palavrão. Quando a conversa é muito séria, eu não falo mesmo, entendeu? Eu falo assim, no dia a dia, no meu cotidiano, poxa, não falo poxa, falo outra coisa, né? Entendeu? Não falo poxa, porque não é natural de mim falar poxa. Eu tenho que me controlar, entendeu? Eu tenho que me controlar. Muitas vezes eu estou num ambiente em que eu percebo que as pessoas não gostam, vai ferir, eu vou agredir. Também ninguém tem obrigação agora de... Eu não estou na vida para agredir as pessoas. Eu tento mais, mas às vezes eu peço desculpa. Com perdão, desculpa, já foi. Mas já foi, mas é o que faz parte. Ela sentiu isso, ela sentiu, digamos assim, uma organicidade, no meu palavrão. Aquilo fluía naturalmente. Ela falou, olha, o Boni está querendo dar para mim a minha biografia. E eu nunca achei ninguém para escrever. Pagado do próprio bolso, né? E ele pagou do próprio bolso. É, agora, eu achei, porque você é intelectual, Manoel, é metida, é besta. Intelectual para ela, eu era, porque eu escrevia peças de teatro, e, portanto, era intelectual. Manoel era metida à besta, porque eu não sou mesmo, entendeu? Gente, eu nasci na Moca. Eu gosto de Isonia Garcia. Eu gosto de bolero. Eu sei o repertório todo de samba-canção. E, no fundo, no fundo, eu gosto de Proust, mas eu tenho a alma de balconista, entendeu? Sabe, eu sou simples mesmo. Eu sou muito simples. Para mim é muito fácil. Não sou simples porque eu quero ser. Eu sou porque eu sou. E ela sentiu isso. E ela sentiu que eu estava ali, eu gostava dela. E eu falei, eu vi você, vi você no teatro. Eu tenho o maior respeito por você. O Sábato Magaldi diz, escreve no panorama do teatro brasileiro, que você é a grande representante brasileira da comédia del arte. E ela, é. Entendeu? Porque a coitada, a coitada, ela foi malhada pela crítica. Ela foi malhada. Os intelectuais torciam o nariz para a gente. Até hoje. Até hoje. Já é aquela mulher que fala, sabe, você vê gente aí, intelectual, ah, Dersi. Dersi, cala a boca. Você não sabe nada. Fica quieto. O que você sabe dessa mulher? Você sabe da carreira dela? Importantíssima. Uma mulher que tem uma importância enorme na cultura brasileira, sabe? Uma mulher que fez teatro de revista. Uma mulher que se apresentou na Casa de Caboclo, começou a vida na Casa de Caboclo, lá no Rio de Janeiro. Uma mulher que fez teatro, que fez televisão, e que fez um tipo de teatro, assim, que inaugurou a arte da improvisação cômica nesse país, que fez televisão, que tinha 90% de audiência, Dersi de Verdade. Era um programa que ela mantinha durante horas, com 90% de audiência. Essa mulher, essa mulher que até o final da vida dela se apresentou, e no fim da vida dela sempre estava sozinha naqueles shows. Teve o show dos 93 anos, teve o show dos 98 anos, teve o show dos 100 anos, e a mulher não morria. E ela falava, e eu não morro. Essa mulher tem uma carreira admirável agora. Ela não pode ser julgada por quê? Por causa dos peitos, do vestido que caiu, que ela mostrou, dos palavrões que ela falava. Escuta, ela é muito mais importante do que tudo isso. Isso aí é apenas uma imagem. Isso apenas é um clichê. Tem que ver essa mulher. E tem que ver quem era essa mulher na vida privada. A Dersi Gonçalves, ela não era apenas uma mãe solteira. Ela era uma atriz do teatro e revista. Uma mulher que mostrava as pernas, entendeu? Que falava, contava piadas escabrosas, entendeu? E era uma mulher assim que tinha uma reputação péssima. Embora ela, na vida privada, naquela época, fosse casada com o sujeito de quem ela aguentou, o diabo, porque o sonho dela era ver o marido dela conduzir a filha ao altar. Ela era assim, totalmente fixada com a respeitabilidade, com o sonho de casar a filha vestida de noiva, pura, por dentro e por fora, e sendo levada ao altar por aquele marido que não valia nada, que era um marido que não apenas atraía, mas roubava. Ele era administrador da companhia de teatro dela e ela ia muito bem, porque ela ganhou muito dinheiro no teatro no final dos anos 40, quando ela começou a fazer teatro de texto aqui em São Paulo, no Teatro Cultura Artística, e ela era, assim, escandalosamente roubada. Acho que ela colaborou para que se criasse essa imagem, esse clichê. Ela colaborou e também a falta de memória, que evidentemente ela fixou essa imagem e a mídia não olhou para trás. Acho que nem ela também se preocupou o fato de dizer assim, olha, eu sou isso e aquilo, mas eu tenho toda uma história. Acho que os dois fatores colaboraram. O passado da Chanel, da Gabrielle Chanel, que ficou conhecida como Coco Chanel, o passado dela é muito semelhante ao passado da Dersi. É um passado de abandono, um passado de rejeição, um passado de maus tratos. No caso da Chanel, ela foi mandada para um orfanato. O pai dela abandonou, a mãe dela morreu, o pai dela os abandonou e ela foi, os avós a encaminharam, ela e a irmã para o orfanato. Ela começou a vida como costureira e à noite ela se apresentava num cabaré onde ela cantava para os soldados e dizem que ela foi prostituta e dizem um montão de coisa e dizem que ela foi presa e que... Não, eu estou falando, dizem não, os biógrafos contam essa história. O que as aproxima? Não é só esse passado e essa infância difícil, mas é principalmente a determinação de jamais depender de ninguém e nem de homem. Entendeu? A determinação, numa época complicada e numa época em que isso não acontecia, de terem uma carreira, no caso da Dersi, ou de terem um negócio, no caso da Chanel, e de terem uma vida independente. serem extremamente altivas e orgulhosas e muito elegantes nos seus relacionamentos amorosos, principalmente no final deles. Vai tocar nos quintos do inferno! Coneco! Vem pra frente! Jura! 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 Pelo Senhor! Jura! Muito obrigado pela sua presença aqui. Sucesso! Como sempre, nós, da Jovem Pão, os ouvintes estarão, nós estaremos acompanhando, conferindo mais um belo trabalho. Obrigada! Eu não vou desejar sucesso porque eu tenho certeza que vai ser sucesso como tudo que você já fez. Até aqui, Maria Delaide. Parabéns! Que um anjo passe e diga amém. Ela também. Que ela passe e diga amém. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Bom dia a vocês e aos ouvintes. Daí então, tarde eu irei O beijo puro da catedral O amor Os sonhos meus Vem junto ao céu Para livrar-nos Das aflições da dor O amor Saúde E aí